Olá, minha gente, tudo bem? Preparado? Vamos lá para mais um dia de aula? Vai ser quarta-feira, né? Vamos lá já já, tem um feriado aí A gente fala já sobre isso, tá bom? Vamos fazer a nossa oração Coloca as mãozinhas assim, todo bem em pé Já sabe, vamos lá aí Comecei a recortar já Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou, pedale divina Sempre me reze Me guarde, me convém Me ilumine, amém Já, pessoal, obrigada a compartilhar hoje Por tudo, beleza, ótimo Vamos lá, pega lá sobre o vídeo Hoje vamos falar sobre mais uma profissão Mas Você tem bichinho, bichinho na sua casa? Cachorro, gato Quais são os bichinhos que podemos ter em casa? Cachorro, gato Papagaio Só esse, né? Em casa Quais você tem em sua casa? Mandei óculos para viajar você com o seu bichinho Mas Para ter um bichinho Você sabe que precisa ter cuidado Assim como a gente cuidar da gente Do nosso corpo Da nossa vigília bucal Você sabe que os bichinhos também precisam ter cuidado Quando os bichinhos adoecem Ficam do dói Quem cuida dos bichinhos? É o médico veterinário Vamos lá ver essa palavra Médico veterinário Você já levou o seu bichinho no médico veterinário? Ele já visitou aí na sua casa? Seu bichinho já ficou do dói? Então Já sabe que quando o bichinho está do dói Quando a gente está com o bichinho dentro Vamos ao dentista Quando estão doindo Com febre com alguma coisa Vamos ao médico E quando os bichinhos Esses são os profissionais da saúde E quando os bichinhos estão do dói Quem cuida dos bichinhos? Um médico veterinário Não é assim? Então Vamos lá Vamos ouvir uma musiquinha Sobre a ciranda dos bichinhos Vamos ouvir uma música bem legal A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar A dança do jacaré Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá Rebola pra cá E abre o bocão assim Remexe o rabo e nada no lado Depois a mão pra mim A dança da catedral Quero ver quem sabe dançar A dança da catedral Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá Rebola Um do lado Estica o pescoço assim E sobe no gás E sobe no gás E sobe no gás E depois a mão pra mim A dança do caranguejo Quero ver quem sabe dançar A dança do caranguejo Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá Rebola pra cá E lixo meu pé assim E mexe o olho E lixo meu pé A dança do peixe Quero ver quem sabe dançar A dança do peixe Quero ver quem sabe dançar Rebola pra lá Rebola pra cá E abre a bocão assim E dá um beijinho E mais um pouquinho Depois a mão pra mim E aí Gostou da musiquinha dos bichos? Legal Muito boa Vamos lá Pegar o seu livro Mas falando aqui A musiquinha Quais são os bichos Que tem a musiquinha? Presteu atenção Esses bichos que tem na música Circular a palavra Na imagem a seguir Macacos do zoológico Os macacos do zoológico Estão esperando O veterinário Chegar para ser examinados Preste atenção Preste muita atenção Que é muito legal Essa tarefa Requere muita atenção Circula os animais Que estão em cima Dos galhos Quantos animais você circulou? Vamos prestar Quase Olha Tem um monte de macacos aqui É os que estão em cima do galho Que estão esperando no veterinário Certo? Vamos lá Vou botar para o que a gente Estou em cima Eu já achei Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tem seis Macaquinhos Esperando no veterinário Vamos representar Como assim Vamos fazer Um Dois Três Quatro Cinco Seis Cinco Agora Quantos animais Não foram circulados? Vamos contar também Você vai contar Aqueles que estão Empedurados Vamos lá Ver quantos tem Tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Tem nove Macaquinhos Que não estão Dodói Que não estão esperando No médico veterinário Você vai colocar o número Nove aqui Do sete Na página 26 Agora Agora Quantos Escreva Já descobri Quantos animais Não estão esperando No médico Agora vamos escrever a palavra Escreva o nome dos animais Que estão em cima Dos galos Se necessário Use o jogo de letras Lá no final do seu livro No matéria de apoio Tem o alfabeto morro Vai lá Destaca a letrinha E monta a palavrinha Certo? Dos animais Estou esperando Mas espera Aqui Nesse espaço Certo? A presta Não vai ter O jogo Vamos falar Da nossa aniversariante Quem é? Ara Piraca Muito legal Né? Então Vocês sabem Quais são os lugares Na sociedade Tem um bosque Tem um shopping Que antes ele não tinha Agora tem Tem lá Aquela praça Grande e bonita Que se chama Lá O Dom Fernandes Come Tem uma igreja bonita Que no Natal No Natal É bonito Mas no Natal Foi bem bonito Vocês já viram Aqui é um lugar Mais bonito De Arapiraca Aí depois tem um bosque Tem outras praças Que chegam por aí Tem um choque São lugares muito bonitos Na nossa cidade Certo? Ó Pede pra mamãe Vai lá passear Tá vendo? Vamos fazer um passeio Vamos conhecer os lugares Da nossa cidade Vai lá Descobre Tá certo? Vamos fazer uma atividade Bem legal Pega lá Que a gente vai mandar Uma tarefinha pra você Mamãe vai imprimir O que vamos fazer? Vamos completar Esta árvore Tá faltando Essa árvore Você ouviu A sua infantil A Márcia Viu como começou A história da nossa cidade Então Você vai completar Usa sua imaginação Você pode usar Folhas Você pode usar Rasco de lápis Você pode usar Tinta guaste Você pode pintar Usa sua imaginação E dar um belo Uma bela Um belo colorido Aqui na nossa árvore Tá certo? Coloca o seu nome E a data Beijo Agora vamos pra nossa aula da E Espera só um pouquinho Vamos lá Pra nossa aula da E Lembra de semana passada Como foi a nossa aula da E Falamos sobre A perícia De enxergar o belo Em todas as cores Falamos sobre as cores Cores quentes Cores frias Vamos falar também hoje Ficou a oportunidade Pra gente fazer Fazer um príncipe Já imaginou Se o mundo fosse De uma cor só? Todo branco Todo amarelo Todo azul Vamos fazer Uma brincadeira Pra gente ver Como seria o mundo De uma cor só Pede aí a ajuda Da mamãe Pra arrumar Dois rolinhos Papel higiênico Os dois rolinhos Você vai precisar De papel celofone Qualquer cor E vai colar Vai colar Aqui assim Vai juntar Os Rolinhos Fazer com cola Com fita Tá? Aí você vai observar As coisas Aí da sua casa De uma cor só Como seria o mundo De uma cor só? Não teria graça, né? Pois é Fala E manda pra ter Na sua experiência Vamos fazer Você tem tinta branca Em casa? Aqui a gente escolheu Tinta branca E azul O que eu vou fazer Na página 22 Lá do seu livro Da aí Da sexta lição Certo? Eu vou colocar Tinta branca Um pouco De tinta azul Eu escolhi azul E um pouco E uma quantidade boa De tinta branca Aí depois eu vou colocar Mais tinta azul E mais um pouquinho De tinta branca Vou mexer Usar o meu gelinho Vou mexer E vou Ver como ficou O azul O azul Na mesma quantidade E o branco Você vai diminuindo Na primeira Você coloca muito Na segunda Parte do seu livro Na página 22 Você coloca mais Só um pouco E na terceira Parte do seu livro Você coloca só um pouquinho Para você ver A diferença das cores O azul claro Azul escuro E o azul bem clarinho Tá certo? Capricha aí Agora vamos lá Para a página Página 26 Do seu livro Tá certo? Na página 25 Que eu já vou ler Uma poesia Como será? Vamos falar Sobre a natureza Ainda Vamos desfrutar Babá Sabe desfrutar Da natureza Você já notou Como as plantas Nascem? Já observou? Ah, como é lindo Observar uma plantinha Crescendo Vamos ouvir Sobre isso Nessa poesia Vamos lá Vem com a Tejã Essa pensão É só ouvir Na página 25 Vamos lá Tejã vai ler Para você a poesia O babá Os azes E o tico-mico Brincavam De beleza Da natureza De beleza Da natureza Admirar Cada um Tinha que olhar O que achava Mais bonito E sobre O que via Tinha que se curvar Pôr a mão no coração E falava Desfrutar da vida É muito bom O babá Para o lago olhou Esse sorrindo Enquanto se curvou Como essa lagoa É azul e cristalina Com água Para nos refrescar Desfrutar da vida É muito bom Os azes Todo encantado Para o sol Apontou Pôs a mão no coração E também se curvou Como o sol Como o sol é brilhante Como o sol é lindo E nos aquece Feliz Ela contemplou Desfrutar da vida É muito bom O vagalume-gume Lá de cima da água Vendo ele se divertir Começou a debochar Agora eu quero ver O Tico Mico É surdo e mudo Poderá falar O que na vida Tem para Para de virar O babá Logo falou E pediu as azes Para não brigar Ei, Gume Olha como a vida É tão linda O Tico Mico Pode não nos ouvir Mas Por sinais Nós conseguimos Com ele conversar Veja como é fácil Para ele falar Você não quer vir Aqui se juntar a nós Vai ser legal Você aprender A linguagem dos sinais A natureza é bela E temos muito Para apreciar O que você acha Que o vagalume fez Foi logo se juntar A eles Esperando a sua vez Está aí Gostou Nossa unha Da aí Muito legal Isso quer dizer o que? Que você Não pode Desprezar as pessoas Porque elas têm Uma deficiência Que eles também Têm uma maneira De descobrir A beleza É a vida Certo? Eles têm como Se comunicar Com as outras pessoas E assim Vamos contemplar O que é belo Olha na sua casa Que tem de bonito Aí Tem o seu Jardim Tem a Janice Da outra vez Contempla O outro da sua mãe Para você ver Que coisa Marrinda é a sua mãe Contempla o sol A terra Agradece sempre Por esses dias É isso A vida é isso Então Até a próxima Que a gente espera vocês amanhã E aí Amiguinhos Estão gostando Da história Da Era Piraca? Eu estou adorando Vamos continuar? Agora A nossa cidade Já é Oficialmente O município Do estado de Alagoas Então Ela precisa De símbolos Que a representem Ela precisa De uma bandeira Ela precisa De um hino E ela precisa De um brasão A bandeira De Arapiraca Tem as seguintes cores Verde, branco E amarelo O verde Representa O fumo O branco A paz E o amarelo As riquezas Nesta bandeira Também tem O brasão Que tem Diversos símbolos Tem umas cinco Torres Que representa A emancipação E elas são Prata Porque A gente não é A capital Do estado De um ladinho Tem a árvore De Arapiraca E do outro Tem A coroa Que representa O nosso título De princesa Do agrest Tem o nome Assim Logo embaixo Arapiraca E tem As culturas Que é a principal Da economia De Arapiraca De um lado O fumo E do outro O algodão E agora Vamos ver também O nosso hino Que é muito lindo Amiguinho Vamos ouvir Esse Amar-se Aleio E depois Vocês podem Cantar O hino De Arapiraca Conta um pouquinho Da nossa história E das principais Características Da nossa cidade Vejam só Que lindo Amiguinho Sob o céu De safira Estrelado Num agreste Deste imenso Brasil Fora um Ricão Pequenino Fadado Aceio Majestoso Soberbo E viril Arapiraca Estrela radiosa Que fulgura Sobre o céu De o Brasil Cidade sorriso Cidade formosa Cheia de esplendores E de encantos Mil Arapiraca Foi a inspiração De um sertanejo Cheio de fé Rendemos Pois de coração O nosso Osana Amanoel André A cultura Do fumo A sua riqueza O ouro negro Que aos campos Vestes E adquiriu Um título De nombreza Cidade galã Princesa Do agreste Terra Terra Dourada Gloriosa Terra Crisão Da pátria Abençoada Por Deus Receba Pois O afeto Que se encerras Nos meios Corações Dos filhos Teus Ai que lindo Esse hino Amiguinho Eu adorei O hino Da nossa cidade E esses são os símbolos Que nos representam A todos os Arapiracense Para todo mundo Saber A importância Da nossa cidade No agreste Alagoano Aqui no Coraçãozinho De Alagoas Que história linda Amiguinho Tchau Tchau Tchau